E aí galerinha, tudo bom? Meu nome é Felipe, meu primeiro vídeo do meu canal aí E também, né, deixando o like no vídeo Nem se não tem nenhum conteúdo, mas logo logo vai ter conteúdo Eu não sei se vai ser de comédia, eu não sei se vai ser de videogame Vocês decidem, deixem aí no comentário E vão aí, né Valeu a todo mundo que assistiu aí Se meu primo estiver assistindo, fala que eu mandei um oi pra ele Minha avó também Valeu, falou